Ela quer saber se eu saio com outras. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu recebi essa pergunta essa semana e eu sei que essa é uma dúvida de muitos homens. Você tá naquela situação que você conheceu uma mulher, você começou a sair com ela e, de repente, ela vira pra você e pergunta se você tá saindo com outras mulheres, se você vê outras mulheres e aí você fica naquela dúvida, você fica engasgado ali sem saber o que falar. Então, antes de eu aprofundar no vídeo, aproveita pra deixar o seu like aí e se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. O ser humano é um bicho complicado, cara. De vez em quando a gente fica com uma curiosidade, a gente quer saber de umas coisas, mas, enfim, a gente tem, de vez em quando, mania de fazer uma pergunta que a gente não tá preparado pra ouvir a resposta, que a gente não tá preparado pra lidar com a resposta e, de repente, você já se viu nessa situação também de querer saber se a sua ficante, no caso, tá saindo com outros caras. Mas, enfim, o que você deve fazer numa situação dessa? Tem até uma sequência de um filme bem famoso, tem um filme chamado Closer, de 2004, e nesse filme tem uma sequência bem famosa que o cara pergunta pra mulher se ela tá traindo ele ou não e, brother, a cena é bem forte, assim, eu até te recomendo depois dar uma procurada aí. Mas, pra mim, a questão é a seguinte, o que a gente tem que pensar primeiro é o seguinte, por que a mulher tá fazendo essa pergunta? O que que tá movendo ela a fazer essa pergunta? Porque é baseado nesse porquê que você tem que decidir o que que você vai fazer da sua vida. Então, assim, quais seriam os três principais motivos pelos quais uma mulher vai te perguntar se você tá saindo com outras mulheres? 1. Ela quer ser a sua namorada. 2. Ela sai com outros caras. E 3. Ela quer saber se você a ama. Então, vamos trocar uma ideia sobre esses três pontos agora. Só que eu já vou te adiantando que, assim, vai ser bem difícil você saber o motivo dela tá te perguntando isso. Eu acho muito importante você saber o motivo, porque é em cima disso que você vai tomar a sua decisão, mas eu já vou te adiantando. Dificilmente você vai saber exatamente qual é o motivo, qual desses porquês tá movendo ela a te fazer essa pergunta. Como eu falei, o primeiro motivo é porque ela quer ser a sua namorada. Dependendo de quanto tempo vocês estão saindo já, de quanto tempo vocês estão ficando, ela pode ter desenvolvido um apego emocional a você, ela pode estar emocionalmente investida pelo tempo que vocês já estão juntos. E aí, o que aconteceu é que, como a situação de vocês não está definida, as coisas estão meio nebulosas, ela começou a sofrer um pouco de ansiedade competitiva, que é uma ansiedade normal que uma mulher ou um homem vai sentir pelo fato de estar disputando o parceiro com outras pessoas. E isso é uma coisa normal que acontece, velho, porque isso vem do nosso medo de perder a outra pessoa. Então, essa garota com quem você está saindo, provavelmente, é isso que aconteceu. Ela pode ter ficado emocionalmente investida, ela já está gostando de você, e aí ela pode estar com ciúme de você sair com outras mulheres, e de repente ela pode estar com medo de vir a te perder para uma outra mulher. E aí ela vai te fazer essa pergunta justamente porque ela quer definir a situação dela com você, ela quer definir o relacionamento de vocês. Enfim, ela quer namorar com você e não quer te perder para outra mulher. O segundo ponto que eu falei é que ela pode estar saindo com outros homens. Então, o que acontece? Ela pode ter começado a gostar de você, ela pode ter começado a desenvolver um sentimento maior por você, e como ela está saindo com outros homens, porque vocês estão aí nessa situação mal resolvida, ela, de repente, não está conseguindo dormir bem, entendeu? Não está conseguindo dormir com a consciência tranquila no travesseiro. Então, ela quer saber se você, por acaso, também não está saindo com outras mulheres, porque aí ela vai ficar com a consciência livre, vai ficar com a consciência tranquila. Porque, afinal de contas, se vocês ainda não estão namorando, ela sai com um outro cara, ou sai com outros caras, e você sai com outras mulheres, está tudo resolvido e ninguém está vacilando com ninguém. Então, de repente, pode ser essa dúvida dela. Como ela está saindo com outros homens, ou algum outro homem, ou então ela só está tendo as opções abertas, ela só está tendo um date e tal, nada demais assim. E aí ela pode estar com essa dúvida, entendeu? Se ela está vacilando com você, se não está, então esse seria um jeito dela ter a consciência dela tranquila, de que ela não está te sacaneando. E olha só, se você está curtindo esse vídeo, aproveita para clicar nesse link aqui, para baixar o meu e-book Gratis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem de mais atitude na vida. Mas, voltando, o terceiro ponto que eu falei, é que ela pode estar querendo saber se você a ama. O que acontece? Muitas mulheres acham que isso pode ser uma prova de se você gosta dela ou não de verdade. Se você está amando ela ou não, se você está apaixonado por ela ou não. Então, ela vai pensar, muitas vezes elas vão pensar, que se você não sai com outras mulheres e se você não sente atração por outras mulheres, que você a ama, que você é apaixonado por ela, que você gosta dela. E ela acha que, automaticamente, se você sente atração por outras mulheres ou se você sai com outras mulheres, você não gosta dela, você não a ama. E aí, eu acho que essa é uma ideia meio errada que muitas mulheres têm, porque essa não é a forma com que nós, homens, gostamos de uma mulher. Uma coisa é você estar namorando uma mulher, você ter um relacionamento sério com ela, e aí sim, ou você ser casado, enfim, noivo. E aí, óbvio, se você pular a cerca, você vai estar traindo, você vai estar sendo infiel. É uma coisa escrota. Não é uma coisa que a gente devia fazer com uma mulher, porque a gente não gostaria que fosse feito conosco. Mas, se a situação de vocês ainda está indefinida, o fato de você sentir atração por outra mulher ou o fato de você sair com uma outra mulher não quer dizer que você não goste dela. Porque, pra nós, homens, é normal. A gente consegue sair com uma mulher sem ter envolvimento emocional, sem criar vínculo. Não é assim que a gente funciona. É claro que a gente pode muito bem sair com uma outra mulher e vir a se apaixonar, mas a questão é a seguinte. O fato de você estar saindo com uma mulher e gostar dela não faz com que o fato de você sair com outra signifique que você não gosta dessa daqui. Eu acho que você conseguiu me entender. E como eu falei, eu não estou querendo justificar aqui de homem ser putão nada disso. Como eu disse, pra mim, a partir do momento que o camarada está num relacionamento sério, aí ele deve sossegar o faixo porque é uma questão de respeito. Agora, se vocês estão nessa situação indefinida, até segunda ordem, cada um pode fazer o que quiser. Mas vamos seguir em frente. O problema aqui é o seguinte, meu amigo. Se você for honesto e falar a verdade, falar que você sai com outra mulher, que você vê outras mulheres, ela pode ficar chateada, pode ficar magoada, muito que provavelmente é o que vai acontecer, e ela pode te dar um pé na bunda. Afinal de contas, você não gosta dela de verdade. Só que, por outro lado, se você omite isso, se você resolve mentir pra ela, no sentido de preservar o relacionamento, e amanhã ou depois ela vem a descobrir, ou você tonto vai e acaba confessando, porque você quer agir corretamente com ela, ela pode vir a terminar com você, porque você foi mentiroso com ela, você não foi um cara honesto, não foi sincero com ela. E eu não tô te falando isso da boca pra fora, eu já passei por essa situação, eu já estive envolvido com algumas mulheres que vieram me fazer essa pergunta. E, brother, eu vou te falar uma parada, o meu posicionamento com relação a isso é ser sincero, é ser honesto, é falar que sim, porque, brother, eu acho que é o melhor jeito de você lidar com isso. E aí, das vezes que aconteceu isso comigo, quando a garota realmente tava apaixonada por mim, ela, óbvio, né, deixou claro que ela não tinha gostado, que ela não tinha achado legal, e quando eu tava gostando de verdade da mulher, eu falei, bom, então, se você quer ter um relacionamento, isso quer dizer que você quer ter um relacionamento sério comigo, você quer namorar comigo? Então, beleza, vamos namorar. Agora, a parada é a seguinte, se você tem vontade de namorar com ela, esse eu acho que é um momento propício de vocês definirem a relação de vocês, até porque senão começa a ficar tudo cagado. E a parada é a seguinte, se você não tem lá maiores, grandes sentimentos por ela, se você só sente algo superficial com ela, você não tem intenção de namorar com ela, de ter um relacionamento sério, aí, brother, eu acho que você tem que ser mais honesto ainda e não enrolar, tá ligado? Não fazê-la de trouxa. Vira e fala, olha, é isso aqui que eu tenho pra te oferecer, entendeu? Eu não tô gostando de você o suficiente pra namorar, então, ou a gente pode ter isso aqui, ou acho melhor a gente terminar. Eu acho melhor você fazer isso, ao invés de você querer enrolar ela, porque você vai acabar magoando essa mulher, e, brother, não é maneira a gente fazer com as outras pessoas o que a gente não gostaria que fosse feito conosco. Mas como eu falei, brother, se você for sincero, você vai correr o risco de perder essa mulher, e aí, brother, é uma questão de você ser homem e arcar com as consequências, você ser responsável pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, e arcar com a consequência das suas escolhas, beleza? E agora eu aviso importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu ebook Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima, e se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você concorda comigo, você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos, e se você ainda não baixou meu ebook grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço, e até a próxima!